Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá, Romano, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Vamos lá, Romano. Trabalha a bola. Caldeirão, bom sábado, é uma esporte alternativa, amigo. É isso aí. Ah, é, tem o Caldeirão do Narigudo lá, né? Ah, tem o Caldeirão do Narigudo aqui do Vitor Sérgio Rodrigues. Esse canteio, hein? Esse canteio? Vamos botar a bola no chão aí, gente? Vamos. Bota ela no chão, joga, atrata ela bem. Sempre na bola parada, a expectativa de gol. Vai jogar a bola lá dentro, vem bola para o tumulto. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Vico para frente. Amortece com categoria. Protege bem a bola. Falta marcada. Parece que sentiu ali, tá forçando, tá reclamando muito de dor ali. Bairro de Munique. Falta é perigosíssima. Para experimentar no gol, mandou um sapato! Uh, a Pri voltou. Que beleza. O Leandro Castro esclareceu aqui. Falou que ele não tá na sala de aula neste momento. Neste momento ele tá na cantina da faculdade. E aí ele bota aqui com uma amiga do coração. Como diz o Reinaldinho Gaúcho. Tá querendo pegar. É. Tá querendo pegar. Ou então já pegou, né? Ou é. Enfim, não vou falar. Eu vou falar que esse mundo tá muito moderno. Tem amizade agora que é só pra... Né? Se vai passar o tempo. E aí fez a foto. Falta. Sempre na bola parada a expectativa de gol. Golaço! 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 GOOOOOOOL! 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 tá jogando demais, olha o que ele tá fazendo amigo o tempo bom que eu tinha a Camila você tá falando o que na Jurax Parque, essa época ao vivo pra você as emoções do melhor futebol do mundo é o esporte interativo tomando conta desse Brasilzão vai levando os braços, o árbitro, fim de papo desse primeiro tempo muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo rola a bola, vamos pros 45 minutos decisivos no meio pede a falta e ganha sabe muito né, sabe muito olha o lado hein, Bayern de Munique tá aí um impedimento marcado vai brincar aí, vai amortece com categoria trabalha a bola pra absolutamente ninguém que faz parte do quadro CBF2 e não CBF1 por isso o torcedor deve estar chateado com a arbitragem que no fim seja tudo tranquilo né o CBF1 pro CBF2 a essa altura do CBF2 é tudo farinha do Lino Sá, vem a única diferença é que o CBF1 recebe mais tira um troco maior que de lambança lambança do CBF1 vai dar menos pra lambança do CBF2 os pessoas começam a trabalhar porque é devolucado porque é devolucado tem que apanhar de cinta A estratégia, sabe o que é? É tirar um pouco da velocidade do jogo É tentar administrar, tentar tirar um pouco desse ímpeto do país incorreto Organiza o campo defensivo aqui 30 minutos Nesse segundo tempo Se passe Aí consertou bem Não foi bem, saiu na categoria Entra pra dar mais gás ofensivo ao time É a chance, é agora, é agora Mandou pra fora Sinta nele Sinta nele, André Não, mano, ele fez tudo certo O goleiro saiu bem, fechando o ano Deixa eu ver Amortece, com categoria Vai que solta a rotina Toque de cabeça 1 a 0 Você também participa Mandando a sua mensagem aqui no Twitter Do Sport Interativo Do Sport Interativo